E olha só gente, aqui na região tem muita gente que está ganhando dinheiro desenvolvendo, sabe o que? Aplicativos para celular. E tem gente de tudo um pouco, viu? Desde aplicativos aí que ajudam na rota para técnicos de manutenção até orçamentos de farmácia e porque não compras de medicamento só ali fotografando a receita médica. Tudo claro para facilitar o dia a dia de muita gente. Pelo aplicativo é possível escolher as farmácias, fazer um orçamento por meio de uma foto da receita, aguardar os valores, escolher o local onde vai ser feita a compra e esperar o pedido chegar em casa ou no trabalho. A ideia de desenvolver o aplicativo foi do Eric. Hoje, além de Rio Preto, outras cidades já estão aderindo ao serviço. Uma forma de agilizar e dar mais comodidade ao cliente. Porque você tirando uma foto da sua receita, escolhendo até duas farmácias da sua preferência, elas vão mandar um orçamento, manipular a sua fórmula, entregar onde você escolher a entrega. O Sérgio foi um dos primeiros a baixar o aplicativo. Ele já fez duas compras de remédios manipulados e até conseguiu economizar. Essas duas compras foram feitas com bastante rapidez e eficiência, inclusive com redução de custo em relação ao que eu vinha pagando anteriormente. Numa forma específica, que eu vinha pagando caro, acabei pagando metade do preço fazendo essa comparação. Na era digital e das redes sociais, vale tudo. Essa farmácia de manipulação recebe pedidos pelo telefone, WhatsApp e pelo aplicativo, além das vendas pela internet. Uma forma de abrir o leque de opções para os clientes. Hoje as pessoas têm uma vida muito corrida e elas precisam de agilidade e facilidade, até mesmo na hora de solicitar a sua receita. Estes amigos viraram sócios em um negócio que pode se expandir pelo Brasil inteiro. Eles desenvolveram um aplicativo voltado para empresas que prestam serviços externos. Ele faz o planejamento da rota para otimizar o tempo dos técnicos, mostra onde eles estão e informa a empresa se o serviço já foi executado. O bacana é que quando um técnico, por exemplo, de uma equipe externa dessas empresas, vai até o local, ele consegue compartilhar a localização com o cliente final. E aí, dessa forma, o cliente já tem visibilidade também, sem precisar, de fato, ter baixado um aplicativo. Ele consegue acessar isso via internet por meio de um link muito simples, consegue saber onde exatamente o técnico está e já diminui um pouco a ansiedade também da chegada do técnico. São aplicativos que vieram para ficar, que ajudam a vida de muita gente. Quem não está aí sempre com o celular na mão, aproveitando esses aplicativos que realmente ajudam bastante? Tem aplicativo para tudo, para controlar as finanças, para você comprar passagem aérea, aplicativos de relacionamento para quem está buscando namorado e namorada, enfim. A tecnologia é ao nosso favor, tem que saber usar justamente para que ela realmente esteja do seu lado e que você consiga aí tirar benefícios de tudo isso.